Hoje o que a gente vai fazer é tentar desenvolver em vocês essa ligadura que existe no corpo inteiro. Movimentar absolutamente tudo numa foto. Pra isso, a gente acha que uma das formas mais legais é vocês terem algumas aulas corporais pra desenvolver sensualidade, alongamento de tudo, saber trabalhar com o seu corpo. Pra fazer isso junto com a gente, a gente vai contar com um nome muito importante. Uma pessoa que trabalha, na realidade, com dança egípcia há muitos anos. É uma mestra, sim. Queria apresentar pra vocês Gisele Kenji, que é a nossa professora de hoje. A espada é dela, minha. Chucrana. Tudo bem, prazer? Tudo ótimo. Olá, meninas. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar? Vamos. Vamos? Que eu gosto de ação. Vamos começar com um exercício rítmico, que a gente vai trabalhar o quadril aqui. Vamos lá. Pernas afastadas, dê a distância de um pezinho seu. Eu nem imaginei que fosse uma dança. Encaixa o quadril. Encolhe o abdômen. Faz essa voltinha com ombro aqui pra trás, ó. Se vocês sempre acostumarem a trabalhar postura, vocês vão estar sempre belíssimas. Aí, olha isso aqui, ó. Foi muito engraçado, porque eu nunca dancei na minha vida. Eu já tive que dançar na frente das câmeras. Troca a perninha, ó. Brinca com a perna. Isso. É só embaixo. Só aqui embaixo. Só aqui embaixo. Não é de bolhufas. Vou ficar de costas pra vocês verem, ó. É. Vou girando aqui, ó. Pode flexionar as pernas. Todas vocês. Ao mesmo tempo que é uma prova que estamos aprendendo a lidar com o nosso corpo, nós podemos extravar várias energias. Eu, particularmente, achei o máximo, que foi uma dança que eu sempre admirei, que eu gosto muito, acho muito linda. Você não é mãos ao alto. Ninguém está assaltando você. Vem aqui. Relaxa esse passo, mulher. Ai, meu Deus. Eu vou dar um floral pra você. Sim, realmente, a dança dá, realmente, um jeito pra você conhecer, assim, melhor. Nós trabalhamos a molinha. Nós fizemos a técnica básica de exercício pra ondulação. E nós trabalhamos os braços. Vocês já aprenderam uma base. Agora o que a gente vai fazer é ficar todas enfileiradas aqui. A gente vai colocar a música, subir um pouquinho o volume. Vamos ver a Gisele dançar. Maravilhosamente. Depois, a gente vai trocar vocês, voltar pra cá e ver como é que vocês se comportam. Gisele. Maravilhosamente. 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 Maravilhoso, Gisele. Obrigada. Meninas, agora tá super fácil, né? Vocês acabaram de ver ela dançando, quer dizer, acho que vocês vão tirar de letra. Vamos agora colocar a roupa e agora é com cada uma de vocês. Deu medo a hora que ele falou que cada uma ia ter que se apresentar sozinha. Boa sorte pra você. Boa sorte. Se eu dependesse de dança do vinho, pra ganhar dinheiro eu ia passar fã, hein? Parece uma minhoca no sol. Eu achei bem difícil porque eu nunca fiz nada parecido, fiquei meio travada. Tu olha e tu acha que é fácil. Gente cansa, dói. Eu peguei algumas coisinhas que é bem essencial na dança, como na fotografia. Que é a expressão do corpo com o rosto. Muitas pessoas não sabem associar isso numa foto, entendeu? Eu acho que é... As pessoas lá de fora acham que é tu chegar, fazer uma carinha bonita e pronto. E não é, entendeu? É o conjunto de tudo. Meu, é muito difícil, sabe? Tipo, a hora que tu começa a mexer o quadril, tu esquece da mão. Aí a mão fica que nem uma aranha. Obrigado. E aí, meninas? A Gisele agora vai fazer uma análise do que ela achou do comportamento e do que ela achou do aproveitamento de vocês. Como foi, Gisele, pra você e as meninas? Todas captaram um pouco na dança. Cada uma a sua maneira. Umas mais no corpo, outras mais na mente. Mas todas foram, de certo modo, muito bem. Mas três delas, pra mim, se saíram muito melhor. Agora eu queria que você fosse até as meninas e fizesse... Elas dariam um passo pra frente às três que você mais gostou. Eu realmente pretendo conseguir conciliar essas duas coisas. O meu rosto com o meu corpo. E a aula foi muito importante. Até por isso que eu pretendo continuar praticando tudo isso. Agora, a gente não tem muita escolha, porque eu tenho que ter uma vencedora. Só uma vencedora. Então, queria que você parasse. Fiquem de frente, meninas, pra gente. Por favor, as três. Parasse com atenção e me desse muita certeza. Você sabe quem foi a melhor? Sim. Dentre essas três, tem uma delas que acrescenta uma verdade a mais. Pensa, sente, a música passa pelo corpo dela e ela compreendeu a essência dessa dança. Ótimo. Agora eu queria saber qual delas é. Aplausos. 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 Mas a Karen arrasou. Tanto que no final, quando colocaram ela e a professora pra dançar, parecia que ela fazia aula há tempos. Achei justo a Karen ter ganhado. Esse prêmio de hoje, você também consegue levar duas pessoas. Quem você escolhe? Vocês sabem que eu gosto de todas de vocês. Eles só querem. Já, 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 já. Então, como outra vez eu peguei dois meninos que estavam no quarto comigo, eu vou pegar dois meninos que estavam comigo no quarto do hotel, que é a Anny e a Débora. Meninos, hoje a gente tem um desafio duplo. O primeiro deles, na realidade, é vocês fotografarem com o Tote. E o segundo, que vocês vão fotografar com o Seios à Mostra. E o editorial de joias, onde é muito importante o nosso plano americano. Cobra, Ael, será? Não é o medinho de uma cobra que vai me atrapalhar. Você tem um ponto a seu favor. Seus traços são muito bem acabados. Porque eu nunca tinha fotografado com uma cobra, nunca tinha pegado, assim, uma cobra se sentir como ela era. Então, foi bem gostoso, assim. Pergunta mais o queixo, coça mais pra lá. Eu acho super interessante, assim, quando o fotógrafo dá a sua opinião, quando ele fala o que é melhor, o que é pior, o que você precisa melhorar. O workshop de ontem nos ajudou bastante, porque a Gisele nos passou o movimento de corpo. O queixo mais pra cima. Você tem que se preocupar com uma cobra, você tem que se preocupar com a sua postura, você tem que se preocupar com o seu rosto, com a joia, com tudo. Vai ter um cliente que quer vender esse brinco. E aí você tem que ajudar esse cara a vender, pra ele te chamar de novo. Comecei meio tensa, mas não por medo da cobra, mas pelo peso dela, que é uma cobra muito pesada. Vista essa cobra. Essa cobra é a sua roupa agora. E modelo, tem que fazer a roupa ficar bonita.